A Secretaria de Comunicação encerrou no dia 28 de novembro essa série de audiências públicas para apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2017. De acordo com o secretário da pasta, Eder Pascoal, o orçamento previsto para a comunicação é consumido na sua maior parte pela folha de pagamento e atinge os 6 milhões e 800 mil reais. A Secretaria de Comunicação encerrou no dia 28 de novembro essa série de audiências públicas para apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2017.